Dom Danival Milagres, Bispo Auxiliar de Goiânia, participa pela primeira vez do Encontro dos Bispos do Brasil e destacou o que espera desta Assembleia. Qual tem sido a sua expectativa nesse seu primeiro trabalho aqui como Bispo Auxiliar de Goiânia? Então, eu fui ordenado agora no último sábado, dia 6, e em seguida já fui convocado para estar nessa Assembleia, não só participando, mas atuando também na Comissão de Atas, para dizer justamente que a gente ordena para servir, né? Então, eu venho com muita alegria, primeiro, de poder prolongar essa alegria de sentir-me acolhido no Colégio Episcopal, né? Estar nessa Assembleia, logo após a minha ordenação, é intensificar essa experiência de ser inserido nesse Colégio Episcopal do nosso Brasil. Aqui, a gente está tendo a alegria e a graça de conhecer muitos irmãos que a gente não conhece ainda, uma vez que o nosso Episcopado é numeroso. E trago a esperança do aprendizado, né? Com os meus irmãos de caminhada, para depois, no mês de maio, se Deus quiser, ser recebido na Arquidiocese de Goiânia. A minha apresentação oficial lá será no dia 24 de maio. Então, a experiência aqui vai me possibilitar, sem dúvida, conhecer a realidade do nosso Brasil, me interar também com os meus irmãos, sobretudo os bispos do Centro-Oeste, que é o regional do qual agora eu faço parte.